Você já parou para pensar nas possibilidades de carreira de quem estuda música? Pois aqui na Escola da Educação nós temos um curso à disposição e para falar um pouco sobre ele, vamos conversar com o Mário Júnior, que é egresso do curso de licenciatura em Música, pós-graduado em Educação Musical e Práticas Musicais, também aqui pela Univale, e é um fera na bateria, percursão e hoje dá aula de bateria, viu, aqui no curso de Música da Univale. Seja bem-vindo ao Escolas do Conhecimento, Mário, tudo bem? Tudo bem, Lívia, obrigado pelo convite, beleza? Tudo certo com a galera aí? Tudo certo, tudo ótimo, sempre bom falar de música, nós que estamos aí na rádio e na TV, você já é nosso companheiro aqui de sempre, mas a gente queria saber, atualmente você é professor no curso de Música da Univale, dá aulas de bateria, é egresso do curso, também se formou em comércio exterior, foi dar aquela garantida, né, Marge? E aí, conta pra gente, como é que foi o teu caminho aí nessa trajetória? Começou como músico? Não, começou fazendo comércio, aí depois a coisa foi andando, conta como é que foi essa tua trajetória aí, até chegar aqui a um professor do curso de Música da Univale e a tudo mais que tu faz na tua carreira. É isso aí, Lívia, acho que tu já deu o caminho exato que eu percorri, assim, eu comecei a tocar na adolescência, né, saindo do ensino médio, por ali, até relativamente tarde, perto de vários outros grandes músicos que começaram já criança e tal, eu comecei um pouquinho mais tarde, embora a música sempre esteve presente na minha vida desde muito novo, né, enfim, saindo do ensino médio, eu ainda não era músico, né, eu estava aprendendo a tocar, então não existia faculdade de música, por exemplo, aqui em Itajaí ou na região só, acho que a mais perto era Floripa, mas era totalmente voltada pra música de orquestra erudita, eu não tocava instrumento de orquestra, então eu não tive essa opção, vamos dizer assim, eu não tive interesse em buscar a carreira já no início, mas eu estudava música paralelamente. E aquela coisa de adolescência, de ter que buscar trabalhar também, né, enfim, né, então eu, naquela época, era muito visível que a cidade estava se configurando por uma coisa de comércio internacional, por causa do porto e tudo mais, e achei interessante estudar comércio exterior, né, e poder, de repente, estar atuando, e foi o que eu fiz, eu atuei, né, trabalhei na área. Olha que legal! Trabalhei quatro, cinco anos até, terminei de trabalhar na área de comércio exterior na Trade Junior da Univale, ensinando pessoal, trabalhei um aninho ali, tipo, fazendo como se fosse um estágio, né, mas eu já tinha trabalhado profissionalmente com o comércio exterior, e paralelo a isso eu estudava música seriamente, porque eu amava de verdade tocar, mas, enfim... Mas tu não vivia da música, a música era o hobby. Eu estava aprendendo a tocar, né, sério, sério, mas eu estava aprendendo, enfim... Apesar daquela rotina bem pesada de trabalhar durante o dia, fazer faculdade à noite, eu me dedicava, no meu tempo livre, a também estudar o instrumento. E nessa fase, eu comecei a fazer aulas com um professor muito importante pra mim, que foi o Serginho Moreira, ele tocava no coral da Univale, e o coral da Univale era uma coisa bem importante na instituição até hoje, né? Tocava em muitos eventos, fazia muita coisa, e era praticamente profissional o negócio. E ele não podia mais, e ele me colocou no lugar dele, sabendo que eu estava estudando sério, sabendo que eu estava querendo aprender e tal, e tudo mais. E o coral da Univale fez com que essa entrada no coral me deu muita experiência, assim, eu conheci muitas pessoas da área da música, eu pude tocar em muitos eventos, saber como é que funcionava a coisa, assim, e conheci muitas pessoas da área da música. E aí eu tranquei a faculdade de comércio exterior, faltava pouco, mas eu tranquei, faltava, assim, um ano e meio, mais ou menos, e aí já comecei a vislumbrar uma carreira profissional, e aí eu entrei numa banda de baile, muito importante da época, que era a banda incandescente, que fez muita coisa. Nossa, muita coisa! Quem se formou naquela época aí, sabe de cadeira incandescente. É, isso foi em 97, 98, 97, mais ou menos, né? E aí eu virei músico profissional, né? E aí eu retornei para o curso de comércio exterior ainda na banda de baile, porque eu sempre, mesmo que demorou um pouquinho, mas eu tinha aquela coisa, vou terminar o curso, não importa o que aconteça, acho importante também, né? Ter uma formação acadêmica e tudo mais, enfim. E aí, depois da banda incandescente ali, eu continuei o curso, me formei em comércio exterior, né? Mas não tinha as horas extracurriculares, então a coisa ficou um pouquinho congelada. E eu entrei na banda Estatura Mediana, que era uma banda bem grande, também toquei durante muito tempo. Amava! Quem não amava Estatura Mediana? Betão Parise, saudades! Isso, então assim, só para a galera ficar um pouco situada. Eu, de aprendiz de música, entrei num coral, ganhei experiência, dessa experiência conheci muitas pessoas, e aí pintou convites para mim tocar profissionalmente, e daí eu fui tocar profissionalmente sem ter formação acadêmica e música. Eu tinha formação acadêmica em outra área. Comércio! Isso. Então, depois disso tudo, eu continuei tocando como profissional, fazendo vários trabalhos, conheci o estado todo, toquei em outros estados, fiz muitas turnês, toquei bastante, muita experiência profissional mesmo, tocando ao vivo, assim, né, como músico sem ser professor nada, né? Então, a coisa de dar... Sempre como baterista, Mário? Primeiro como... Sim, primeiro como baterista, assim, sendo baterista de tocar, acompanhar os grupos, tocar em bandas mesmo, essa foi a minha formação, assim, de profissional. Aí, claro que começa aquela coisa, as pessoas gostam de te ver tocando, começam a perguntar se você dá aula, você dá aula e tudo mais, e essa coisa de dar aula na minha vida começou, assim, de maneira bem natural, assim, de as pessoas, né, jovens, adolescentes, e até mesmo alguns adultos que já eram profissionais, gostavam do jeito que eu tocava, enfim, curtiam esse lance, assim, do que eu apresentava profissionalmente e me procuravam para fazer aula particular. E vale ressaltar também que, desde 98, eu faço parte do Festival de Música de Itajaí, sendo oficineiro, fazendo aula com grandes nomes da música, aprendendo com eles também, né? Sempre no meio. É, a partir de 2005, eu começo a fazer parte da organização do festival, e até hoje eu participo, assim, né? Enfim, então foi mais ou menos isso, até que em 2007, ou 2006, aí agora vocês vão ter que me ajudar, talvez, o curso de música da Univale foi instituído. E eu entrei oficialmente em 2008, eu acho que já tinha um ano, mais ou menos. Como acadêmico, você veio estudar, fazer música aqui na Univale. Aí eu digo, agora sim, agora eu vou estudar academicamente, vou me formar em música mesmo, né? Já que eu atuo como profissional há muito tempo, né? E qual que foi a importância? É que o nosso tempo é curto, eu quero saber tudo, né? Qual que foi a importância de tu ter investido, já tinha experiência, já tinha bagagem, você já dava aula, particular que fosse, já era um músico profissional. O que muda quando tu faz um curso de música? A organização mental de como tu enxerga a música melhora demais, melhora muito, assim, tu começa a entender as possibilidades, como tu falou ali, de carreira também, de atuação, né? Não somente tu ser um instrumentista, por exemplo, ah, eu sou um baterista, tudo bem, não tem problema nenhum você ser um instrumentista, guitarrista, vocalista, e ser muito bom nisso que você faz, e curtir o que você faz, não tem problema nenhum. Mas eu sempre tive essa vontade de ter uma noção mais ampla, mais universal da música, entender um pouco disso. Então, poxa, estudar a história da música, estudar arranjo, estudar harmonia, tocar um pouco de teclado, sopro, violão, cantar no coral, isso tudo me deu uma, digamos assim, uma formação, um embasamento teórico, e também prático, que me ajudou muito. Então, eu considero um divisor de águas, eu ter feito essa formação acadêmica, e ter essa possibilidade mais universal, do entendimento da música. Então, é uma coisa que eu, meu, não é aconselhar, aconselhar é uma palavra muito pesada, mas eu oriento as pessoas que têm essa oportunidade de fazer, realmente, de estudar a música formalmente, que você vai ter uma amplitude muito grande daquilo que você já faz. Muda o teu olhar. Muda o olhar, então. Uma coisa que complementa, se você gosta de música, já está na área, vale muito a pena investir num curso de música. Você acredita nisso? Eu acredito que sim. Eu acredito que amplia demais os horizontes para positivo. Dá uma amplitude muito mais embasada, muito mais humanitária, do ponto de vista do que a música pode proporcionar. E tu acha que hoje tu é o melhor professor, hoje que está dando aula dentro de um curso universitário de música, um curso de graduação, tu se sente melhor preparado por ter esse diploma de música? É, eu acho que é fundamental. Eu acho que eu não teria, talvez, as habilidades de pedagogia também, porque a gente que faz licenciatura também tem uma formação de como ser professor. Isso me ajudou demais, assim, a pensar num planejamento, a pensar em que tipos de eventos, que tipos de assuntos você vai trazer para uma sala de aula, o que vai ser pertinente, o que não vai, o que vai comunicar com os alunos, claro que dentro de eventos que são responsáveis com aquilo que a gente vai estar estudando. Mário Júnior, muito obrigada pela tua entrevista. A gente poderia falar aqui muito tempo, porque você tem muita história para contar, e eu sei, mas infelizmente o nosso tempo é curto, mas valeu muito conhecer um pouquinho da tua história e também da importância do curso de graduação, de estudar música. E aqui na Univalha a gente tem. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Lívia. Obrigado a todo mundo. Beijão e muito obrigado pelo convite. Valeu. É nós que agradecemos. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Te espero na próxima.